E quando a gente pisca, bebês, já é quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer pra vocês a série A Enfermeira, né, que tem ali o título original como The Nurse. Essa história, ela tem o nome de The Nurse e é avisado logo no início da série que essa série é baseada em uma história real. E assim, ela é muito fiel à história real. Algumas partes ali não aparecem na série, mas ela é muito fiel mesmo ao que aconteceu. Então, a Pernille é de verdade, o médico, o Daniels, ele também é de verdade. As pessoas envolvidas ali todas são reais e assim, o final é impressionante, tanto da série como também da história real. Eu vou trazer um pouco da história real também e sei que existe um autor que fez o livro, acho que ele é dinamarquês, porque essa série é uma série dinamarquesa e parece que depois de muito estudar a história, inclusive ele foi atrás da Cristina, que hoje está presa e conseguiu alguns depoimentos com ela, ele cria o livro, porém o livro não foi traduzido para a língua portuguesa, pelo menos eu não consegui encontrar. Então, caso não tenha sido traduzido, eu já deixo o meu pedido aqui pra editora intrínseca, que sempre manda bastante livro pra mim, inclusive eles fizeram o Do Enfermeiro da Noite, que eu tenho aqui o livro, que também é uma série que eu amei, mas amei muito, mas o livro é muito bom, talvez até muito melhor. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma história bem fiel, mas eu vou depois, tá? Depois que eu falar da série, eu vou falar um pouco, pelo menos aí o que aconteceu aí de fato com a verdadeira Cristine, que é uma das personagens aí principais da série e não por um bom motivo. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante e lembrando, tá? Essa série tá na Netflix e é uma série dinamarquesa e ficou incrível os personagens, a série, a ambientação ficou incrível e tudo vai se passar entre os anos de 2012 e 2015. Então, é bom deixar isso frisado também, é uma série em quatro episódios. Então, já deixou o seu like, já se inscreveu nesse canal, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, então, Penny e Jack, vinheta. Pernille Cusman Pernille Cusman, ela tinha acabado de se separar, é o que mostra, pelo menos no primeiro episódio da série, ela se dá muito bem com o ex-marido e ela tem uma filha. Então, já inicia a série com ela falando pra filha que ela já ia começar na escola, nessa cidade nova, uma cidade chamada Fauster, porque isso é mencionado ali. Eles não vão falando muito o nome da cidade, mas tem uma hora que tem um diálogo e que eles falam que o nome da cidade é Fauster. E aí, parece que essa cidade, ela fica bem, assim, afastadinha, é uma cidade mais afastada, é uma cidade de pessoas ali mais juntas, como se fosse uma cidade bem de interior mesmo, mas é uma cidade onde as pessoas são bem mais acolhedoras. A Pernille, ela é recém-formada, ela acabou de se formar na faculdade pra poder ser enfermeira. Então, ela consegue um emprego no hospital da cidade e esse hospital, ele vai dar pra ela, então, a experiência de ser uma enfermeira de verdade. Ela tinha muito o que aprender, ela não era uma enfermeira experiente e tava começando tudo. Tudo era o início. O início de uma vida nova, o início da nova escola da filha dela, era o início de tudo pra ela. E outra coisa também muito interessante que tem na série é a relação que ela tem com o ex-marido. Então, por mais que ela não quisesse ir pra essa cidade, ela vai pra que a filha fique mais próxima do ex-marido. É o que dá pra entender ali no meio da série. Então, em diversos momentos, a gente vê o ex-marido lá cuidando da menina e também comendo com eles. Então, parece que eles se tornaram ali bons amigos. Logo, ela começa, então, o seu primeiro dia no hospital, que também vai ser o primeiro dia da filha dela na escola. E parece que todo mundo vai se adaptar super bem. Principalmente quando a Pernille chegar no hospital, conhecer as pessoas e todo mundo dizer que ali era um hospital que ninguém queria trabalhar. Então, não era um lugar, assim, muito organizado. Como, por exemplo, o sistema de organização de quem pega qual medicação. E aí que todo mistério vai começar a surgir. Porque toda hora tinha uma grande falta de certos medicamentos. Borfina e também alguns calmantes. No caso, esses calmantes que desapareciam eram diazepam e todos injetáveis. E isso era uma coisa muito complicada. Principalmente quando a gente pegar o primeiro caso aqui que eu vou contar, que é o que é contado, na verdade, é o que inicia os casos estranhos dentro desse hospital. Então, logo de cara, a Pernille sabe que ela não está indo para o melhor hospital da Dinamarca. Que, na verdade, ela pode estar indo para um dos piores hospitais da Dinamarca. E lá, nesse hospital, era um hospital muito estranho. Porque as enfermeiras faziam parte do trabalho, mas não aqui como no Brasil, que também é quase a mesma realidade, né? Só que com uma diferença. Os medicamentos, as coisas são todas muito controladas. Só que lá, não. Lá, eles tinham uma quantidade de médicos que não era tão grande, mas eram médicos também que muitas vezes não eram médicos que conseguiriam emprego em outros lugares. Então, talvez ali não fossem os melhores médicos. Mas tinha um médico que era muito bom, que era o Daniels. O Daniels, ele era o chefe ali dos médicos. Era um cara jovem, separado, que também trabalhava na cidade grande. E teve que se mudar pelo mesmo motivo que a Pernille. Ele também tinha um filho, tinha se divorciado. A mulher dele vai, se muda para um lugar mais calmo. E ele decide trabalhar no seu hospital para poder ficar mais perto do filho dele, né? Então, é uma coisa assim que tanto um quanto o outro, eles tinham histórias muito parecidas a Pernille e o Dr. Daniel. E assim como no Enfermeiro da Noite, tudo que vai acontecer de estranho, acontece durante a noite. Porque logo de cara, quando ela chega no hospital, quem fica responsável por dar treinamento a ela, é uma mulher chamada Christina Hensey. A Christina, ela é uma mulher assim muito, mas muito querida pelos médicos. Até porque muitas vezes, quando os médicos chegam, ela já resolveu o problema e na sua maioria paradas cardíacas. Ela trabalhava no turno da noite e trabalhava na parte ali de terapia intensiva, naquela parte mais assim, mais nível hard mesmo. Então, as pessoas que estavam ali precisavam de muitos cuidados. E era um lugar onde as pessoas só podiam ficar no máximo dois dias. Se elas não melhorassem ou tivesse um quadro, ou elas iriam para casa ou elas mudariam ali de setor, porque não era um lugar que a pessoa podia ficar muito tempo, talvez por contaminação ou qualquer outro tipo de coisa. Então, era o que a gente chama aí, acredito que quase como se fosse uma semi-UTI, que eles ficavam ali, foi o que deu para entender na série. A questão toda é que essa Christina, ela era muito boa, e ela, assim, deixava os médicos muitas vezes, assim, se mostrava melhor do que os médicos, porque ela sempre sabia a causa. Ela sempre chegava antes, ela fazia massagem cardíaca, ela conseguia trazer o paciente de volta, e ela sempre chegava na hora certa, ela estava sempre no lugar certo, assim, um exemplo de funcionária. E isso fazia com que muitas pessoas fechassem os olhos para alguns comportamentos da Christina, tá? A Christina, a Pernille não sabia, mas a Christina não era uma pessoa tão querida pelas colegas, tá? Não os médicos, mas as enfermeiras. Muitas enfermeiras tinham tido problemas com ela, incluindo uma enfermeira que tinha trabalhado com ela, no que eles chamam de M03, que seria essa unidade que eu falei para vocês, por um tempo. E percebeu alguns comportamentos ruins da Christina, e aí também acabou reportando para a sua superiora, que era ali a gerente das enfermeiras, e é assim que eles se tratam ali, né? Como se fosse, tem uma gerente delas todas aí. Só que não deu certo. Então, essa mulher, ela simplesmente mudou essa moça do horário, tirou ela do turno, colocou em outro turno, e colocou a Christina para trabalhar com outras pessoas. Quando a Pernille chega no hospital, a Christina já está trabalhando no hospital há três anos. Logo, a Christina, ela estava trabalhando desde o ano de 2012, porque essa história se passa em 2015, que é o ano que a Pernille chega no hospital. Pernille era uma mulher muito atenta, uma pessoa muito responsável, então ela sempre ia fazendo perguntas muito pontuais e muito éticas, como, por exemplo, como proceder em relação à medicação. A gente vai ter que pegar a medicação, onde eu anoto a medicação que eu peguei, ou tem algum sistema para que eu possa registrar o que foi retirado da parte da medicação, e ela é informada pela gerente, a gerente do hospital, a gerente das enfermeiras, vamos colocar assim, que já era uma senhora, que lá não tinha isso, e que todo mundo tinha que se confiar ali, tinha que confiar um no outro, porque eles não tinham esse sistema ali de poder monitorar a medicação, isso daria muito trabalho, e é visível que o hospital, ele não era um hospital com muitos recursos, só que ele atendia quase todas as pessoas da região, acho que era o único hospital que tinha ali naquela região, que muitos chamam de província, e depois tem uma palavra muito feia que eles falam ali, que seria a província do orifício, ah não, seria mais ou menos isso, então eles mostram logo de cara, que é um hospital com poucos recursos, mas que todo mundo trabalha duro, para fazer ali o seu trabalho, tanto os médicos, como as enfermeiras, e as enfermeiras acabavam fazendo até muito mais, do que era ali colocado, para uma enfermeira fazer, até mesmo outros procedimentos, que precisariam de mais médicos, as enfermeiras acabavam fazendo, então existe uma confiança mútua, ali entre todos eles, os médicos pegavam os relatórios, o que aconteceu, e às vezes essas enfermeiras, elas aplicavam, deixavam ali medicação, alguma coisa, elas mesmas chegavam para o médico, não, não dê essa medicação, dê aquela medicação, e normalmente quem era a enfermeira que fazia isso? Cristina. Logo os médicos adoravam ela, porque imagina só, se você tem uma enfermeira que resolve o problema para vocês, porque quando ela vinha com essa de, eu dei isso, eu fiz aquilo, eu salvei, as pessoas viam ela em ação, uma pessoa muito enérgica, cheia de energia, pegava um paciente, começava a fazer massagem cardíaca, tem uma parte que ela fala, não se importe com as costelas, o importante é trazer o paciente de volta, e aí tem toda uma trilha sonora, assim, incrível mesmo, que depois eu vou colocar lá no Instagram, vou ver se eu encontro, vou colocar no Instagram lá, quando eu colocar, eu postar, eu vou colocar como musiquinha lá para vocês, e assim, ela vai mostrando que ela é muito competente, a pernilha, ela sai da universidade, ela quer ser essa pessoa, ela quer ser a melhor, ela quer ser uma boa enfermeira, então ela acha que ela está aprendendo com a melhor. Qual é o comportamento da Cristine, logo de cara, com a pernilha? Ela tira a pernilha, assim, da volta das outras enfermeiras, e traz a pernilha para o lado dela, porque as outras enfermeiras, já tinham, vamos colocar assim, já tinham umas desconfianças da Cristine, tinha um pouco de raiva, mas quando você começa a assistir, você acha que é ciúmes, porque de fato, a Cristina parece muito boa, assim, não tem nada que a Cristina vá fazer, que você comece a pensar assim, nossa, tem alguma coisa de errado, não, pelo contrário, você fala, não, de verdade, ela é uma pessoa que se importa, as outras pessoas só estão fazendo o que estão mandando, e que se dane, sabe, só que as coisas começam a sair do controle, ela começa a ensinar tudo, que ela sabe ali, para a pernilha, ela vai mostrando, e ela sempre promete muita adrenalina, durante a noite, porque ela trabalhava no turno da noite, então o turno da noite, era um turno pesado, era um turno com poucas pessoas trabalhando, e ela começa a pedir, para colocarem a pernilha, no mesmo turno que ela, para que a pernilha pudesse aprender, a pernilha acha ótimo, porque ela começa a tratar a pernilha muito bem, elas também tinham coisas em comum, a pernilha tinha uma filha, que era a Alberta, e ela também tinha uma filha, que se chamava Nan, então as duas, elas dividiam também, essa coisa de ser mãe, de trabalhar, aquela coisa toda, ela começa a gerar essa identificação, com a pernilha, e sempre tinha um lugar, para conversar sobre essas coisas, que era um lugar agradável, que seria o terraço do hospital, então depois de uma grande ação ali, que acontecia, de a pessoa entrar num código, e a pessoa correr ali, trazer um monte de medicação, e faz massagem cardíaca, depois disso, elas iam quase, curtiam o êxtase, era mais ou menos assim, a pessoa ficava totalmente, ali, com muita adrenalina no corpo, porque você trazer uma pessoa de volta, deve ser uma sensação, assim, incrível, então quando isso acontecia, a pernilha ficava muito feliz, só que a questão é a seguinte, as coisas começam a mudar um pouco, em determinados momentos, a pernilha começa a perceber, que existem ali, pessoas, que estão começando a ir a óbito, e que não existia, nenhum motivo, para aquela pessoa, entrar tão subitamente, a óbito, e isso começa a deixar ela, um pouco assustada, e depois também, tinha a parte das causas, né, por que essas pessoas, elas vieram a óbito, e é quando se descobre, que era por uma grande quantidade, desse remédio aí, do jazepam, juntamente com a morfina, e isso era injetado, e quando isso começa, a pernilha na verdade, nem trabalhava no hospital, um homem chamado Ernie, que tinha perdido seu filho, tinha pouco tempo, então ele morava, assim, as casas, assim, eram todas, assim, muito parecidas com casas de interior, então ele sempre estava ali bebendo, ele era um bêbado mesmo, ele bebia bastante, era uma pessoa que tinha problemas com álcool, principalmente, porque ele tinha perdido o único filho dele, e também, era uma pessoa que não cuidava da saúde, e vivia ali, né, como dava, porque era uma pessoa ali, que tinha o seu coração muito triste, mas ele tinha o cachorro dele, que ele adorava, e ele era amigo de todo mundo, todo mundo ali ao redor, cuidava dele, né, gostava muito dele, e ele tinha um irmão, que estava sempre ali atrás dele, o Ernie devia ter por volta ali, dos seus 60 anos de idade, e acaba ali tendo, né, ficando doente, acaba tendo, passando mal, e o irmão o encontra, e leva ele para esse hospital, a única coisa que o médico diz, é o seguinte, não, ele teve um mal súbito, o problema é que ele está muito mal ali, alimentado, ele está se alimentando mal, ele é uma pessoa que bebe muito, vai tomar vitaminas necessárias, que ele devia estar ingerindo na comida, mas ele já traz, você vê que quando ele chega na cena, antes dele passar mal, ele já está trazendo um monte de linguiça, coisa tudo pesada, sabe, então eles percebem, que ele não tem nenhuma doença, ele tem ali a insuficiência, de algumas vitaminas, então ele ficaria no hospital, para poder fazer isso, inclusive, o irmão fala, mas, eu acho que ele vai querer ir embora, ele começa a dizer, não, eu estou bem, eu posso tomar isso em casa, e tal, e o médico achando que ele não ia tomar em casa, fala, não, você vai ficar aqui, você vai tomar essas vitaminas, daqui a uns dias você já vai para casa, e aí ele fala do cachorro dele, mas não, mas eu tenho que alimentar o meu cachorro, o irmão dele fala para ele não se preocupar, ele era uma pessoa muito engraçada, para ele não se preocupar, porque ele já estava com o cachorro dele, ia alimentar, ia cuidar do cachorro dele, para ele não ficar preocupado, eram figuras adoráveis, tanto o Arne, como o irmão dele, eram muito queridas ali na região, onde eles moravam, porque tinha várias pessoas que não eram da família, que estavam ao redor, para saber como o Arne estava, então todo mundo sabia que ele tossia muito, todo mundo sabia que ele bebia muito, mas todo mundo sabia que ele também tinha tido, essa questão com o filho dele, então as pessoas cuidavam bastante, estavam sempre de olho, tanto que ele passa mal, e poucos minutos depois o irmão o encontra, então por mais que pareça que ele vivia em total solidão, isso não era verdade, quando ele não estava em casa, ou na companhia de vizinhos, ele estava em bares, isso era uma coisa que todo mundo também sabia, a questão toda é que nessa noite, é que começa o mistério, em 2012, Pernille não trabalhava mais lá, porque às vezes acontece isso na série, vai mudando o ano, ele pula de 2015 para 2012, que é o dia do Arne, e por que isso? Porque depois o Arne vai ter um papel ali no final, no desfecho de tudo isso, então no dia seguinte o que acontece, é que o irmão vai visitar o Arne, afinal de contas o Arne só estava tomando algumas vitaminas, e quando ele chega lá, o que aconteceu? O Arne veio a óbito, esse óbito ele não foi aceito de cara, porque o que eles fizeram foi o seguinte, foi dizer que na verdade o Arne morreu intoxicado com medicações, morreu intoxicado com morfina, e morreu intoxicado com o diazepam, e detalhe, eles disseram que na verdade nada tinha sido prescrito para ele, então a tese era, ele saiu da cama, ele foi até a sala onde ficavam as medicações, e ele teria injetado esses remédios no seu corpo, e o irmão dele diz que isso era impossível, porque primeiro que ele não gostava de remédios, e que ele não tiraria a própria vida dele, e que se ele fosse fazer isso, ele não faria isso com remédios dentro de um hospital, e que ele estava bem, ele estava louco para ir para casa, aquilo não tinha o menor sentido, e nessa hora o médico diz para ele, que ele vinha sofrendo com depressão, ele estava tomando antidepressivo, então aquilo poderia ter sido ali a gota d'água para ele, por alguma coisa, e que muitas vezes essas coisas são silenciosas, e que isso pode acontecer, era um dado, e começa a dar várias informações, só que o irmão dele não aceita essas informações, no ano de 2012, então durante o enterro do Ernie, as pessoas começam a comentar, nossa, por que ele não dividiu com a gente, que estava tão pesado, por que ele não dividiu com a gente, que ele estava piorando, que essa depressão dele estava acontecendo, e tudo mais, e o irmão dele perde a paciência, e diz o seguinte, olha, meu irmão não fez isso com a vida dele, meu irmão não faria isso com a vida dele, e aí todo mundo começa a falar, mas eu acho que foi por causa do filho, ele era tão bom pai, de repente ele ficou sem o filho, e tudo mais, e ele diz, um dia eu vou conseguir provar, que o meu irmão não fez isso com a vida dele, só que dificilmente ele ia conseguir isso, porque o hospital, como eles sabiam, que ali a questão, o critério, eles deixavam tudo solto, eles deixavam tudo ali, à mercê de todo mundo, para vocês terem uma ideia, como é que um paciente, ele conseguiria entrar numa sala, onde ficava diversos medicamentos, pegar os medicamentos que quer, voltar até a cama, injetar, é uma coisa fora da realidade, de você pensar que um paciente, teria acesso a tudo isso, porque senão, aquilo ali viraria uma festa na floresta, quem estivesse acostumado ali, com substâncias, era um self-service, então ele fica aquilo com ele, querendo provar que o irmão dele, não fez isso com a sua vida, por diversas vezes, ele vai até o hospital, ele pede explicações, ele quer saber do prontuário médico do irmão dele, mas sempre dão uma desculpa para ele, os chefes sempre acabam dando uma desculpa para ele, fazendo ele desistir, e tentando convencer, de que na verdade, ele tinha tirado a sua própria vida, e nesse ínterim, o que tinha acontecido na noite, em que ele ficou no hospital, porque ele estava bem, ele estava lúcido, ele estava falando, ele estava reclamando, só que entra uma enfermeira no quarto, não dá para você ver o rosto, não dá para você ver o rosto, então você só vê a enfermeira, e no momento em que você vê a enfermeira, ela está segurando uma seringa, e depois disso, é que você percebe que a máquina do Ernie para, então você já se toca, que foi uma pessoa que fez aquilo com o Ernie, e que era uma mulher, o que não dá para perceber de cara, é que era 2012, então quando a pernilha, ela chega no hospital, a gente fica assim, no começo um pouco preocupado, será que foi essa pernilha, que fez isso, porque dá a entender, que ela já estava trabalhando lá, quando aconteceu isso com o Ernie, porque é uma série, então o intuito é colocar você ali, com todas as desconfianças ali, a cada segundo, então essa é a primeira, que vocês vão se deparar, a primeira, quem fez isso, a segunda, será que foi essa pernilha, a pernilha parecia uma pessoa, que você não sabia, se ela ia ser uma boa pessoa, uma má pessoa, porque ao mesmo tempo, que ela era uma pessoa muito legal, parecia muito boa mãe, ela também era, um pouco fechada, às vezes ela xingava o fulano da frente, eles falam muito palavrão, durante a série, isso também não é uma coisa, que eu gosto muito, mas tudo bem, ficou natural, ficou pelo menos, ficou decente, uma série muito bem feita, então assim, tinha assim, muitos palavrões, e você começa a perceber, se de repente, não é essa própria pernilha, que está fazendo aquilo, afinal, quem acabou de chegar no hospital, é a pernilha, só que aí, é que a gente se toca na data, a série vai mostrando, para a gente a data, porque quando o irmão, vai pedir o prontuário, aí o reloginho na série, ele começa a mudar o tempo, e aí você vê que é 2012, e que a pernilha entrou em 2015, então não podia ser a pernilha, então quando você mata, essa primeira charada, que teria sido ali, então não é a pernilha mesmo, tem que ser alguém que está lá, outras pessoas começam a falar, que as duas são uma dupla perfeita, durante a noite, porque elas começam, a trabalhar muito, elas têm muita energia, a pernilha quer muito aprender, e a Cristina, ela parece uma louca, incansável, que não para nunca, de querer salvar vidas, que não para nunca, de querer ir atrás, de mais informações, e de estudar, e ela vai tentando, mostrar isso, para a pernilha, quando por exemplo, ela diz, que precisa de uma carona, da pernilha, porque a filha dela, passou mal, ela sempre tinha uma história, sempre tinha uma história, uma história, em que você ficava parada, e falou, nossa, como é que ela aguenta, tudo isso, e como é que tudo isso, só que nada disso, era verdade, ela mentia, descaradamente, ela diz, que a filha passou mal, ela levou até o hospital, que elas trabalhavam, mas a enfermeira, que estava lá, era muito ruim, e dá a entender, que nem passou por um médico, então você via, que muitos atendimentos, ali, eram feitos, até mesmo por enfermeiros, então já é uma coisa, que a gente fica de cara, só que a gente também, não pode julgar, porque não dá para saber, qual é o tipo, enfim, de ensino, que é dado, para as enfermeiras, na Dinamarca, então de repente, elas são sim, ali, tem ali a competência, de fazer ali, alguns atendimentos, não dá para saber, existem lugares, que enfermeiras, fazem partos, e tal, já teve um tempo aqui, que tinha no Brasil, e não estou falando de coisa, não, era parto em hospital mesmo, que enfermeira podia fazer, se você fizesse uma especialização, e o que essa Cristine contava, era o seguinte, que ela tinha muitas especializações, quando a Pernille sobe, a primeira vez no apartamento dela, ela percebe, que tinham muitos livros, de pessoas, principalmente da parte cardíaca, então ela fala, que ela tirou uma licença, ela era quase uma médica, e a Pernille fala para ela, por que você não se tornou uma médica, e ela fala, sinceramente não sei, mas eu acho que nesse trabalho, nós temos o melhor dos dois, seria essa a resposta dela, mas já mostrando, que ela tinha muitos livros, e que ela tinha muitas coisas ali, referente ao que ela fazia, então ali ela estava validando, quase como se, ela estivesse falando, olha como eu sei mesmo, ela queria no fundo, que a Pernille percebesse isso, por isso que ela disse, que não estava pronta ainda, para a Pernille subir, que a menina tinha passado mal, porque ela queria mostrar aquilo, e contar uma história, ela disse, que ela era uma enfermeira incansável, porque a irmã dela, no fundo, ela teve uma irmã de 23 anos, e que a irmã dela tinha leucemia, e que ela cuidou da irmã dela, até os últimos dias, então teve uma hora, que a Pernille falou, mas você não conseguiu salvá-la, ela diz, infelizmente não, então a Pernille, ali naquele momento, você consegue ler, assim, sabe, a expressão da atriz, de, putz, então é por isso que ela faz isso, né, por isso que ela quer salvar as pessoas, assim, loucamente, porque ela não quer, passar por essa experiência de novo, então cada episódio, você vai pensando uma coisa, e ela leva, então, a Cristina para o hospital, e as duas vão começar o turno, nesse turno, tinha uma outra enfermeira, que já tinha sido, ali, como se fosse um par, ali, uma dupla, com a Cristina, um tempo antes, só que foi a que deu um rolo, e que eles tiveram que trocar, e ela chegou para a Pernille, e disse o seguinte, bom, todo mundo está chamando vocês, de dupla perfeita, ela chegou e falou, ah, eu gosto muito da Cristina, diz a Pernille, e a Pernille fala, que as duas, elas estavam aprendendo, que ela estava aprendendo muito, com a Cristina, e por isso, eles chamavam de dupla perfeita, mas não era justo, porque no fundo, ela estava aprendendo mesmo, com a Cristina, e ela disse, só cuidado, porque a Cristina, às vezes, ela não é uma pessoa, para você, ter uma amizade tão próxima, e a Pernille, não entende, aquele comentário de cara, mas ela começa, ela fica, ela guarda tudo com ela, e presta atenção, em absolutamente tudo, ela era muito observadora, assim, é incrível mesmo, e muito novinha, também, logo nos dias, que se seguem, ela começa a prestar atenção, que pacientes, que ela estava cuidando, né, e que aconteciam situações, em que era a Pernille, que passava, como foi o dia, que uma pessoa, estava com acesso, e aí o acesso, parece que acabou, ficando, ficou mal colocado, no braço, acabou ficando, meio ruim, de trocar, a Pernille, foi tentar trocar, e aí a Cristina fala, você quer que eu troque? Ela fala, não, pode deixar que eu troco, e aí nesse momento, quando ela puxa, meio que assim, aquela bolinha, sabe quando colocam acesso, no braço da gente no hospital, tem uma bolinha, então aquela bolinha cai, então esguicha, né, um pouco de sangue assim, na Pernille, então pega o rosto, a boca, tal, a Pernille vai se limpar, quando a Pernille, volta para a sala dos enfermeiros, quem está dizendo, contando a história da Pernille, é a Cristina, só que ela está dizendo, o que aconteceu com ela, ela diz, olha, eu fui trocar, ali o acesso de um paciente, estava duro, e quando eu fui trocar, vocês acreditam, que a bolinha saiu, e voou sangue, em mim, no meu rosto, exagerando, toda uma situação, que não tinha acontecido com ela, tinha acontecido com a Pernille, nesse meio tempo, a Pernille, já vai percebendo, a Pernille, entra na sala, enquanto ela está contando a história, e ela não para de contar, ela se apropriou, de uma história, de uma pessoa, que estava ali com ela, que viveu aquilo com ela, ela já estava tão acostumada, a ninguém questionar ela, que ela não mudou, a postura dela, e aí o que aconteceu, foi o seguinte, Pernille começou a ficar, cada vez mais de olho nela, cada vez mais, e aí, é que ela começa, a Pernille, a se envolver, com o Dr. Daniels, o Dr. Daniels, era muito brincalhão, estava sempre brincando, com os outros médicos, e todo mundo achou, que ele era um tremendo, de um babaca, e um dia, a enfermeira virou para ela, e falou, que ele era o chefe dos médicos, e que na verdade, ele era um excelente médico, então ela pegou um dia, e eles estavam todos ali, comemorando, numa baladinha, um bar, e ela passa mal, e esse médico estava lá, e tudo bem, ela passa mal, e o Dr. ele acaba ali, meio que se apaixonando, ali um pouquinho, pela Pernille, os dois, eles combinam de sair, e eles acabam fazendo, um passeio de barco, e é um passeio, que acaba aproximando os dois, uma coisa muito simples, é quando ele conta a história dele, ele fala, que ele acabou naquele lugar, porque ele precisava, ficar próximo do filho dele, ela conta, que ela tem uma filha também, essa coisa toda, e aí, eles vão marcando, outros encontros, e eles já estavam, meio namorando, assim, só que ela não queria, que ninguém do lugar, ficasse sabendo, porque ela sabia, que a gerente, ali do lugar, ela não gostava de fofoca, então, era melhor deixar tudo quieto, os dois se encontravam, ficavam juntos, na casa, e tudo mais, não era um segredo ali, mas ela não queria, que ficasse exposto no hospital, tudo bem, ele aceita, ali, num primeiro momento, essa situação, só que, quem vai perceber, que isso está acontecendo, é a Christine, e a Christine, ela era muito psicopata, quando ela percebe, que a Pernille, está saindo, com o doutor, Daniels News, ela faz o seguinte, ela começa a dizer, que tiveram enfermeiras, ali, teve uma enfermeira, que acabou tendo, um lance com o Daniels, na sala de medicação, só que, aí, a Pernille, quando vai perguntar, ela pergunta, da Christine, se isso tinha acontecido, se os dois tinham saído juntos, ela estava muito brava, com o Daniels, e o Daniels, quando você, vai vendo ele na série, ele parece muito fanfarrão, muito brincalhão, você fala, putz, esse cara deve ser mó galinha, só que ele não era, tá, ele não era mesmo, ele só era brincalhão, aquele lugar era no lugar pacato, para ele, então, ele fazia, ali, dos turnos dele, uma aventura, mas, ele cuidava dos pacientes, ele fazia tudo certinho, e, ele jura para a Pernille, que nada nunca aconteceu, na sala de medicação, e ele chega e fala, mas vem cá, você não reparou, que a sala de medicação, além de pequena, tem vidro, por todos os lados, assim, eu precisaria, ele ainda brinca, fala, eu precisaria de uma pessoa, com muita flexibilidade, e tal, ele vai brincando, mas, ele jura para ela, que isso nunca aconteceu, para poder afastar, quando ela percebe, que a Pernille, está se envolvendo, com o médico, ela já solta essa, para a Pernille, não sair mais, com o médico, e é nessa hora, que eu começo a perceber, assim, que tem um lance, meio, assim, sensual, em relação, né, para a gente não falar outra coisa, em relação a Pernille, então, eu até achei, que ela poderia estar apaixonada, pela Pernille, porque, ela tinha uma coisa, assim, que, era, era quase como se fosse, ela ficava ali, em cima da Pernille, fazendo essas coisas, que não eram legais, com a Pernille, mas, ao mesmo tempo, parecia que era uma forma, dela manter a Pernille, só para ela, e aquilo já estava parecendo, uma coisa romântica, até, inclusive, vai ter uma vez, que vai ter um paciente, que vai passar mal, e ela simplesmente, vai montar em cima, essa cortina, ela era muito, muito doida, porque, ela monta, em cima do paciente, a Pernille está lá, fazendo, né, os movimentos cardíacos, ali nele, e a cortina, ela se mete no meio, porque os médicos, estavam chegando, ela se mete no meio, e ela sobe no paciente, mas, assim, não, eu já vi, tá, médicos fazerem isso, durante, né, ali, fazendo ali, as massagens cardíacas, mas você, não senta nele, você apoia no joelho, e joga ali, o peso do seu corpo, é uma coisa, que acaba quebrando costela, acaba trazendo dano, mas, muitas vezes, traz a pessoa de volta, e o tempo, ele é muito curto, você não pode ficar com o coração, assim, muito tempo, ali parado, até por causa do oxigênio, e tudo mais, porque senão, você pode conseguir, o batimento cardíaco, mas a pessoa tem entrado ali, enfim, o cérebro já não tá mais funcionando, então, isso é uma coisa perigosa, tem que ser rápida, só que o que ela faz ali, os movimentos que ela faz, é, são muito eróticos, então, dá a entender assim, ela faz de propósito, ela sabe o que a pernilha tá vendo, e que ela, e que aquilo ali tá, é, ela tá conseguindo passar, o que ela quer passar, ela quer passar, que ela era gostosa, erótica, e tudo mais, então, ela vai fazendo isso, e quando ela consegue, estabilizar o paciente, parece que ela tinha terminado, assim, sabe, uma relação, assim, ela dá aquela, ai, uma coisa muito estranha, a pernilha fica olhando, assim, sabe, e aí, ela conta pro Daniel, ela conta pro Daniel, porque naquela noite, ela tinha percebido, que aquele paciente, estava bem, tá, ele estava bem, ele estava esperando, ali, pra poder ver a neta, ele só ia passar uma noite, porque ele estava com uma retenção urinária, e de repente, o paciente entrou em código, entrar em código, é quando todas as máquinas, começam a mostrar, que o paciente, está com queda de batimento, e esse batimento, está caindo, obviamente, esse paciente vai a óbito, todo mundo corre, e começa a fazer, todas as manobras, aí, conhecidas, e que eles treinam, e tal, pra fazer, tudo bem, só que acontece, que ele estava bem, o que aconteceu, foi que ele recebeu, uma injeçãozinha, né, e essas injeçãozinhas, estavam sendo dadas, pela Cristine, só que como você prova isso? Então, é nessa hora, que a pernilha, ela começa a ficar muito preocupada, e ela conversa, com aquela enfermeira, que tinha trabalhado, com a Cristina, por um tempo, e essa enfermeira, conta, que passou, por essa situação, reportou, para a gerente, essa situação, só que não foi, muito bem aceito, porque na época, a Cristina, era muito boa, no que ela fazia, então, eles acharam melhor, só trocá-la de turno, abafar ali o caso, deixar tudo quieto, não acreditaram muito, no que ela falou, então, ela disse, que depois daquele dia, ela só trabalhava, evitava falar, muito com as pessoas, e voltava para a casa dela, para não se envolver, em história nenhuma, no fundo, ela estava certa? Estava, porque, ela chegou a falar, ela contou, ela falou da quantidade, de diazepam, que estava desaparecendo, e que as pessoas começavam, a ter muitos óbitos, a pernilha, vai fazer um levantamento, com um caderno, tinha um caderno, que a gente não entende, ali muito, o que ela está fazendo, mas ela está vendo, porque no começo, eles obrigavam os enfermeiros, a anotar, o que pegava, para dar para o paciente, e ela foi pegando os nomes, ali todas as vezes, que a Cristina, tinha pegado os medicamentos, que são aqueles dois, eu não posso ficar repetindo, toda hora aqui, né, que era ali então, o calmante, aquele outro remédio, né, para injitar e tal, e aí o que aconteceu, ela contou, essas pessoas, elas não estavam mais vivas, então em um ano, foram 22 pacientes, e o único que a causa, tinha ficado muito clara, teria sido do Ernie, porque o irmão dele, começou a pedir várias coisas, então eles fizeram, como se fosse uma autópsia interna, e contaram para ele, que teria sido, então esses dois medicamentos, medicamentos, que não faziam o menor sentido, para o irmão dele, e que de fato, não foi o Ernie, que tomou aquelas medicações, enfim, ela vai então, no dia seguinte, ela passa a noite com o Daniel, e o Daniel já está um pouco irritado, porque o Daniel quer, que as pessoas saibam, que eles são um casal, ele não quer ficar fingindo, nem mentindo, porque ele diz, que eles não são crianças, e que ele não curte isso, e aí ela pega, ela fala, que ela está preocupada, com umas coisas, eles começam a conversar, e ela começa, a falar da Cristina, e ele não leva, bem essa história, ela fala, olha, eu estava com três pacientes, essa noite, e de fato, foi o que aconteceu, eu estava com três pacientes, e eles estavam bem, tinha uma moça que era nova, e aquilo ficou muito, na cabeça dela, estava com um problema simples, e a Pernille, estava tomando conta, a Pernille era muito boa enfermeira, e ela estava tomando conta, dessa moça, quando de repente, simplesmente, a moça vem a óbito, a moça estava bem, conversando com a Pernille, não tinha acontecido nada, ela tinha ferido a pressão, ela tinha feito tudo, a moça estava bem, e de repente, uma parada cardíaca, a quantidade de paradas cardíacas, que aconteciam, ali no período, em que a Cristina, ela estava responsável, ali pelos pacientes, era uma coisa, assim, fora do comum, assim, era muito, era muita gente mesmo, só que como ela estava, num setor, onde as pessoas, elas estavam instáveis, aquilo também não, não era uma coisa, assim, tão difícil de acontecer, né, se você está num lugar, onde as pessoas, tem maior capacidade, maior propensão, ela está mais, né, de um lado, do que de outro, quando a pessoa vem a óbito, ninguém questiona tanto, e ali ninguém questionava muita coisa, esse também era um grande problema, quando a Pernille fala com o Daniels, o Daniels fica com raiva, porque o Daniels fala, ela é uma enfermeira maravilhosa, ajuda muitos médicos, ela é uma enfermeira incansável, uma enfermeira que tem muito conhecimento, e a Pernille começa a ficar brava, ela fala, então você acha que eu estou mentindo, e aquelas discussões de casal e tal, tanto que eu achei até, nesse momento, aí vem o segundo momento, porque você pensa assim, será que tem alguma coisa a ver, será que a Cristina, e esse médico, né, e o Daniels, que estava com a Pernille, será que eles não estavam juntos, nessa jogada, porque você começa a perguntar, o porquê, quem ganha com isso, né, com essas pessoas, que acabam indo embora, você começa a tentar, achar uma motivação, e isso é uma coisa que, fica faltando, uma motivação, por que ela faz isso, e também passa, né, num outro plano da série, ela fingindo de novo, que a filha está doente, para poder ali, chamar o ex-marido, para o ex-marido vir buscar a menina, e ela, com você nunca está tudo certo, você sempre tem que trazer, algo muito, assim, fora da realidade, para poder arrumar suas desculpas, e começa a dar um esculacho nela, e nessa hora, ela fala, você devia agradecer, que a mãe da sua filha, é uma enfermeira, e que pode levar ela, para onde ela precisa, e ele fala para ela o seguinte, eu ficaria feliz, se outra pessoa, fosse a mãe da minha filha, então você começa a ver, que aquilo vinha de anos, tá, vinha bem da época ali, pelo menos ali, que os dois estavam juntos, então você percebe, que ela era uma pessoa difícil, não apenas dentro do hospital, ela levava isso, para a vida dela, e ela vai fazendo isso, várias vezes, vai ter um dia, que ela vai chegar no hospital, ela vai chegar à balada, porque ela vai contar, uma história, que ela se envolveu, num acidente de carro, que bateram no carro dela, a filha dela, ela estava no banco de trás, e que a filha dela não tinha se machucado, ninguém tinha se machucado, mas que foi horrível, e todo mundo começa a perguntar para ela, não, vai para casa, não, eu preciso ficar aquela coisa, assim, sabe, fora do normal, e depois na história dela, de verdade, a coisa era até mais hardcore mesmo, ela chegava aí, por exemplo, de tal, ela colocava uma tal, né, e dizia que machucou o braço, quebrou alguma coisa, e ela insistia em continuar trabalhando, nessa situação, para mostrar que mesmo assim, ela queria continuar fazendo, o que ela fazia, isso não está na série, isso está na história real, da Cristina, então a coisa ainda era pior, né, quando a gente pega a história dela, e também tem o seguinte, essas histórias, sempre deixava ela no centro, ela era o centro, você olhava para as pessoas ao redor, ela sempre era o centro, da conversa, das atenções, e isso era o jeito dela, né, era como ela era, só que o que ela era também, era uma pessoa, que acabava tirando vidas, de pacientes, que estavam bem, então todo mundo, começa a comparar, né, ela começa a tentar entender, a pernilha, e se ela fazia isso, ela falava, ela não faz isso, por, sei lá, por dó, ou que não é legal, mas assim, se fosse uma pessoa, que está terminal, que está ali, né, aguardando, e ela só está antecipando, isso já seria um crime, mas não é o caso, são pessoas que estão bem, são pessoas que estão próximas, de ter alta, então ela começa a pensar, bastante, num motivo, e ela reporta isso, para a gerente dela, ela fala que ela quer mudar, de turno, ela muda de turno, e aí vai ter um dia, que o Daniels, ele vai começar a pesquisar, umas coisas, e um dos casos, vai ser o do Ernie, quando o Daniels, ele começa a fazer, esse levantamento, ele começa a perceber, que a Perlini não está louca, tá, que a Perlini sabe, muito bem, do que ela está falando, e que na verdade, tem alguma coisa errada, com a Christine, e ele vai conversar, com a Pernille, tanto que a Pernille, fala para ele, que se ele foi lá, para tentar, dissuadir ela, da ideia dela, ele estava muito enganado, porque ela não, estava errada, ela insistia naquilo, e aí ele fala, não, eu estou vindo aqui, porque eu acredito em você, só que a questão é a seguinte, se você reportar isso, no hospital, ninguém vai fazer nada, se você for na polícia, eles vão dizer, que foi uma colega, vão dar o seu nome, e você vai ser prejudicada, você não vai conseguir, continuar trabalhando, no hospital, então você precisa ter provas, e provas, você não tem, então você precisa conseguir, e para conseguir, essas provas, ela ia ter que estar ali, junto, e pegar, basicamente ali, a Cristina, com a mão na massa, e a coisa, começa a ficar, um pouco tensa, porque a Cristina, também parece que, começa a perceber, que a outra, está desconfiada, então ela pega ali, os pacientes, a pernilha, está com pacientes, pacientes que não estavam mal, estavam ali, muito bem, e ela consegue, pegar, o momento, em que a Cristina, entra no quarto, de uma senhora, e injeta, ali faz, está tentando ali, mexer nos medicamentos, e tal, e a pernilha, estava na cola, e a pernilha, pega, ela fala, eu tive um problema, aqui com acesso, e tudo mais, da senhora, e aí a pernilha, olha a mão dela, e ela estava com umas seringas, na mão, três seringas, e aí a pernilha, fica de olho, e sai, depois que a Cristina, sai, só que a Cristina, volta, e na hora que a Cristina, volta, a mulher, começa a entrar em código, quando a mulher, começa a entrar em código, o que acontece, os médicos, tentam entender, mas o que está acontecendo, com ela, ela está aqui, por um motivo bobo, e a pernilha, tentando ajudar ali, a trazer a moça de volta, eles conseguem, trazer ela de volta, porque a pernilha, liga para o Daniels, e fala para ele, como que eu consigo, tirar esse efeito, do que ela injetou, nessa mulher, e aí o Daniels, fala para ela, de um medicamento, e ela dá, ela sugere, esse medicamento, esse medicamento é dado, e ela consegue salvar, essa mulher, só que foi a única, que ela conseguiu salvar, porque os demais, não, os demais, ela conseguiu levar, a óbito, incluindo, aquele senhor, que estava com, enfim, com um problema, para urinar, ele estava com uma, incontinência urinária, e ela acabou, levando o paciente, a óbito, com as injeções dela, só que quando, ela vai mexer, por exemplo, nessa moça, que a pernilha, consegue salvar, ela acaba deixando, ali, a seringa, no lixo, e a pernilha, enrola aquele lixo, e esconde, então a pernilha, já tinha uma prova, e depois, ela vai conseguir, outras provas, e assim, eles, ela vai conseguir, ir até, a delegacia, quando ela consegue, todas as provas, o Daniels pega, e fala para ela, que seria mais ou menos, o fim, né, dessa coisa toda, fala para ela, olha, agora você pode ligar, para a polícia, porque você tem tudo, o que precisa, então ela vai, liga, né, para a polícia, e já passa, a Cristina sendo presa, e a Cristina dizendo, que aquilo ali, tudo era uma invenção, e tudo mais, só que enquanto, né, você, aí nisso, na série, a gente vê, né, várias pessoas ali, com roupas especiais, tirando as medicações, os lugares, onde a Cristina, teria mexido, as seringas, e tudo mais, aquela coisa toda, no hospital, e você percebe, também, que as outras pessoas, fica todo mundo bobo, como se ninguém, nunca tivesse desconfiado, que não era verdade, então é nessa hora, que ela acaba, né, sendo presa, aí ela vai ser presa, eles vão ouvir, o depoimento dela, só que parece, que vai ter um momento, muito desagradável, que as duas, ali, enquanto a outra, aguarda, a decisão, se ela vai ou não, se continuar presa, e tudo mais, ela continua trabalhando, no hospital, com a pernilhe, todas as colegas, tá, todo mundo que trabalhava, ali no turno, e tal, as enfermeiras, elas saem daquele hospital, vão embora, tá, trocam de emprego, e a única funcionária, que vai continuar, é a pernilhe, e a pernilhe, trabalha lá, até os dias de hoje, a Cristina, ela vai ser condenada, tá, depois passa nas letras, que a Cristina, ela foi condenada, é responsável, por três, né, ter tirado a vida, de três pessoas, e a tentativa, de tirar a vida, daquela senhora, que a pernilhe salvou, então na série, vai mostrar, primeiro, né, que a pernilhe, ela fica, com Daniels, ou com News, alguma coisa assim, eu não sei se eles mudaram, na série, eu não sei se eu confundi, porque eu pesquisei os dois, então vocês me desculpem aí, se eu tiver confundido, eu coloco aqui, no comentário fixado, só que é o seguinte, eles, os dois juntos, eles vão então, né, entrar em contato com a polícia, vão esperar, ela vai ser presa e tal, e aí já mostra, a última cena, assim, antes de contar, que ela foi condenada, e tal, vai mostrar, que os dois ficaram, de fato, juntos, e eles ficaram, na vida real, juntos, o médico, e a pernilhe, né, o doutor News, e a pernilhe, a questão toda, é que mostra, né, o News levando, falando para ela, você tem certeza, que você quer trabalhar hoje, porque hoje é o dia do julgamento, e eu acho que ela teria que testar depoimento, e ela fala, não, eu vou trabalhar, e ela está dando tchau para ele, enquanto ele está levando ali, a filha dela para o colégio, ele também participaria disso, só que ele está preocupado com ela, porque ela estava grávida, já parecia assim, que ela estava, ali nos seus últimos meses, ali, ou no seu último mês de gravidez, porque ela estava com a barriga bem grande, e aí eu não sei se isso foi mostrado, para a gente ter uma ideia, de como o tempo passou, né, até o julgamento dela, porque ela teria sido presa em 2015, mas o julgamento, ele só acontece em 2016, na história real, e lá não é dito isso, tá, lá só mostra a pernilhe com a barriga grande, assim, como se já estivesse prestes a dar à luz, e aí é nessa hora, que você começa a ver repercutir na mídia, quando ela chega no hospital, e tudo mais, algumas pessoas falam com ela, outras pessoas não falam com ela, então você vê que ela também passou ali, poucas e boas, na mão de outras enfermeiras, porque elas tinham um lema, assim, meio obscuro, eu não gosto dessas coisas de, a gente se protege, a gente não é bem assim que funciona, né, até porque existe ali um limite, o limite é o crime, então a pernilhe, ela permanece no hospital, até os dias de hoje, não se importou com todas essas pessoas, que viraram a cara para ela, e foi também por pouco tempo, como eu disse para vocês, todos acabaram trocando de emprego, a única que ficou foi a pernilhe, então, né, ali das enfermeiras todas saíram, então ela ficou tranquila ali, e continua trabalhando no mesmo hospital, e eu acredito que o Dr. News também, e aí o que acontece, né, você vai ver depois disso, ela está vendo na televisão passar ali, né, o que está acontecendo, só que as coisas não foram como a gente esperava, na própria série, lá no finzinho, antes de terminar tudo, eles colocam que primeiro, ela teria, ela pegou, ela foi julgada em 2016, e pegou prisão perpétua, a Cristina, aí você fala, caramba, que bom, né, pegou prisão perpétua, ela tirou a vida das pessoas, posteriormente, teve um novo julgamento, onde ela acabou pegando apenas 12 anos, porque eles não puderam provar, que foram as injeções, que causaram ali, o falecimento daquelas pessoas, dá para ficar indignado, dá para ficar indignado, porque 12 anos, é bem complicado, fora que na série, não mostra muita coisa, o resultado, foi esse mesmo, primeiro, ela pega uma perpétua, na vida real, e depois, isso é convertido em 12 anos, e agora, a série, ela vai terminar aqui, e não vai mostrar outras coisas, agora, na vida real, as coisas foram um pouquinho, mais intensas, então, agora, a série termina aqui, se vocês quiserem saber, um pouco mais, de quem era a Cristina, de verdade, como foi esse julgamento, eu vou rapidamente, aqui contar para vocês, por que foi tão complicado, o que eles diagnosticaram, na Cristina, e que foi sim, levantado um diagnóstico, psiquiátrico, ali e tal, então, aí, eu vou mostrar para vocês, aí, o que, de fato, aconteceu com ela, uma série, foi baseada no livro, The Nurse, como eu falei para vocês, o autor desse livro, fala com a Cristina, na própria penitenciária, e diz para ela, que muitas pessoas, aceitam as suas penas, e ela diz, que até hoje, ela não aceita dela, porque ela não fez mal, a ninguém, ela se colocava, como uma pessoa, extremamente inteligente, muito acima da média, mas não foi, o que as pessoas, que fizeram ali, testes com ela, que tentaram ali, descobrir um pouco, sobre a personalidade dela, chegaram à conclusão, de que ela tinha, na verdade, uma inteligência, de média a baixa, então, assim, aquilo era só, uma cortina de fumaça, para, de repente, um pouco, de conhecimento, que ela conseguia adquirir, durante a série, a gente consegue perceber, o seguinte, ela só tinha, ali, alguma experiência, em relação, a parte cardíaca, e por isso, tá, pelo menos foi o que eu consegui, concluir, por isso, que ela tinha tantos livros, voltados a isso, e a série mostra, então, isso já é uma forma, assim, ela, na verdade, ela decorava, as coisas que precisavam ser feitas, no início, na série, o Daniels, e também, a Pernille, eles desconfiavam, que ela queria, ela provocava, né, como se fosse ali, um ataque cardíaco, na pessoa, para tentar salvar, porque, quando ela salvava a pessoa, o que que acontecia? Ela era, cada vez mais, aclamada, e era o centro das atenções, a melhor enfermeira, só que depois foram percebendo que não, que ela começou a fazer aquilo indiscriminadamente, a questão é que eram quatro pacientes idosos, tá, com mais de 60 anos, de 60 a 80 anos, então, o que vai acontecer é que, quando chegar no tribunal, ela vai responder, e a primeira ação vai ser a perpétua, né, por ter tirado a vida de três pessoas, e também ter tentado tirar a vida, de uma mulher, que foi aquela senhora, que a Pernille, conseguiu salvar, só que, pela idade avançada, e também, né, por outros problemas de saúde, que aquelas pessoas já tinham, a defesa dela, conseguiu ali, entrar, né, com um recurso, e ela foi julgada novamente, então, quando ela é julgada novamente, um tempo depois, eles começam ali, a mostrar, que além de tudo, né, eles não podiam provar, que foram as injeções dela, que tiraram a vida dos pacientes, porque, na verdade, eles já estavam doentes, e que ela, sim, tentou, porque tinha seringa, eles conseguiram recolher, foi quase um flagrante, o dia que a polícia chega, tinha todo esse material, que a Pernille guardou, mas o que a Pernille não guardou, eles não deixaram, é ser provado, que foi o que ela deu, para o paciente, então, ela apenas, ali, cumpre uma pena, por tentativa, de tirar a vida de uma pessoa, e não por ter tirado, de fato, e apenas uma, tá, então, ela acaba tendo, de perpétua, para 12 anos, só que, durante esse julgamento, algumas coisas foram levantadas, assim como, eles descobriram, que várias e várias vezes, ela dava remédios, para a própria filha dela, tá, alguns remédios, para a filha passar mal, ou para a filha dormir, e, a gente começa a perceber, que é por isso, que o marido, toda hora fala, né, que a menina, está sempre passando mal, que a menina, né, ela sempre tem uma história, para contar sobre a filha, e tudo mais, porque, na verdade, para mostrar, que ela não estava errada, ela chegava lá, e dava ali, algum medicamento, para poder mostrar, né, que a filha estava, de fato, doente, causar os sintomas, para a filha aparecer doente, e isso foi colocado, também, no julgamento, e ela não, assim, respondeu, nada, assim, em relação à filha dela, tá, e isso foi provado, então, isso é uma coisa, bem complicada, quando a gente para, para pensar, que esse julgamento existiu, e que tinham essas coisas, e ainda assim, ela pegou, apenas, 12 anos, esse caso, ele ganhou repercussão mundial, e também, é, deixou assim, a Dinamarca chocada, passava na televisão, o tempo inteiro, e as pessoas, elas queriam saber, o resultado daquilo, o resultado daquilo, e as pessoas ficaram, muito bravas, quando souberam, que ela pegou 12 anos, pelas pessoas, que ela tirou, ali a vida, e que era sabido, e também, pelos levantamentos, porque, como eu disse para vocês, durante a série, eles começam a pensar, ali, que em um ano, ela teria feito, com as próprias mãos, 22 vítimas, então, ninguém se preocupou, com isso, sabe, ninguém foi atrás, dessas coisas, ninguém levantou mais, foi apenas, ali, o que aconteceu, naquela noite, em que a polícia, foi avisada, e se a Pernille, não tivesse falado nada, ela estaria fazendo isso, até os dias de hoje, logo, o que acontece, durante esse julgamento, a Pernille, foi super importante, o doutor News, também, deu ali, o seu depoimento, falou, o que ele viu, né, de acordo com os históricos, dos pacientes, que estavam ali, como objeto, do processo, mas, ele só pôde falar, das pessoas, que eram objetos, do processo, não pôde nem mesmo, enfim, falar de outros, que ele tinha certeza, também, que tinha acontecido, porque já tinha algum tempo, ou porque não tinha, como provar, enfim, mas o Ernie, tá, lembra daquele senhor, o Ernie, de 2012, pois bem, o Ernie, também entrou, tá, nesse processo, ele era uma das quatro pessoas, e teria sido uma, que ela teria tirado a vida, quando a Pernille, abre a boca, para a polícia, o irmão do Ernie, que queria provar, que o irmão dele, não fez isso, foi agradecer, pessoalmente, a coragem da Pernille, porque a Pernille, teve que ser muito corajosa, num lugar pequeno daquele, ela teve que ser muito corajosa, então, ele, ela vai, né, e tenta ali, né, ela conta o que aconteceu, com o Ernie, o doutor ali, o doutor News, ele sabia, qual era, o que tinha acontecido ali, todo o histórico do Ernie, que o Ernie, estava para tomar vitaminas, e tal, e eles não conseguiam, eles disseram, que pela idade dos pacientes, difícil, ou que os pacientes, não era possível concluir, se foi a injeção, ou não foi, isso é um bom trabalho, da defesa também, né, mas eles decidiram, que então, ela ia passar, apenas 12 anos, atrás das grades, por tentativa, eles recolhem, então, a licença dela, né, para, enfim, exercer a enfermagem, mas fato é, que em 2018, acaba a pena dela, ela vai para a rua, né, então, bom, pensando nisso, a gente começa a ficar, com um pouco de medo, isso porque eu tive que tomar, um antialérgico, tive que ir no hospital ontem, e fiquei prestando atenção, na seringa, fiquei olhando o vidro, fiquei com um pouco de medo, ainda bem que eu sabia ali, que eu não estava sozinha no hospital, mas enfim, é uma coisa que traz à tona, né, muitas outras coisas, no caso dela, por exemplo, eles descobrem que, na verdade, ela tem uma personalidade, estriônica, tá, então, eles vão lá, e definem a personalidade estriônica, e para não correr o risco de errar, eu vou ler aqui para vocês, o que significa, a personalidade estriônica, personalidade estriônica, ela é, uma condição marcada, pelo comportamento excessivo, de busca de atenção, que Ramsey, deu substâncias aos pacientes, para chamar atenção, para poder salvá-los, imediatamente depois, mas em três dos casos, ela falhou, do autor do livro, The Nurse, que é o Christian Korfis, Korfis, quem? que escreveu o livro, tá, intitulado The Nurse, que é inspirado na verdadeira história, de Ramsey, durante o processo de escrita, Korfis, entrevistou o Ramsey, na prisão, que revelou, muitas pessoas aqui, falam sobre chegar a um ponto, em que aceitam sua sentença, mas eu não cheguei lá, e também revelou, que ainda sente, intensa raiva e frustração, e tentou tirar, a sua própria vida, tá, porque ela não aceita, o que aconteceu com ela, então sabemos que, por exemplo, a filha dela, ela não vai ter de volta, a filha tinha um pai, que enfim, queria cuidar da filha, então ela também não vai ser, mais uma enfermeira, espero assim, né, que não consigam aí, outros empregos para ela, e a pernilha, e permanece trabalhando, no mesmo lugar, então a Christina, ela era de fato, essa pessoa, por isso que eu disse, que a série, ela documentou muito bem, ela colocou de forma, muito coerente ali, o trabalho talvez, né, do autor, que do livro, The Nurse, tenha sido muito bom, porque a série é inspirada, no livro, do Christian, então o que que acontece, ele foi pegar depoimentos, até dela na cadeia, então você vai vendo, que muitos elementos, que tinham ali, aconteciam, é dito também, na história real dela, a questão, né, das vezes, que ela chegava lá, com tala, ou que ela dizia, que ela estava muito mal, que ela estava muito doente, mas nunca era alguma coisa, por exemplo, que era transmissível, para ela poder, assim, continuar trabalhando, fingir que trabalhava com febre, fingir que trabalhava com, enfim, com aquelas talas, e dava, fazia de tudo que podia, para poder estar presente, ali, para os pacientes, e para as pessoas, que estavam ao redor, então uma pessoa, assim, é bem complicada, e esse lance, da personalidade histriônica, ela chega a extremos, tem muito mais coisas, assim, mas eu deixei aqui, o especialista, que deixou, né, o, enfim, o laudo dela lá, ele deixou também, outros laudos, mas o único, que foi publicado, tá, o único, que a mídia, enfim, dinamarquesa, teve acesso, e também o autor, né, que fez ali, o The Nurse, foi esse aí, da personalidade histriônica, mas parece que tinha outros ali, associados, então, esses a gente nunca, é, vai saber, eu não sei, se esse livro, encontrar esse livro, em algum lugar, ler, achar alguma coisa ali, mais interessante, ou fazer uma pesquisa, mais abrangente, sobre a história real dela, aí a gente, de repente, sabe, ou não, conta aqui pra mim, tá, nos comentários, se vocês querem um vídeo, específico, sobre a história delas, sei lá, de repente, vocês querem e tal, mas eu já aviso, que parece que a série, foi bem fiel, então, se vocês curtiram o vídeo, curtiram a história, e querem saber mais, sobre quem era a verdadeira Cristina, aí vocês coloquem aqui, nos comentários, colocando nos comentários, eu vou pesquisando, aos poucos, quando eu tiver material suficiente, eu trago um vídeo, pra vocês aí, bem completo, sobre o que aconteceu, quem era a verdadeira Cristina, mas vai ser um pouco diferente, por exemplo, do que eu fiz, com o Inventando Ana, porque o Inventando Ana, tinha muita coisa, que era diferente, como eu falo em todo vídeo, vou repetir de novo, qualquer informação, que vocês acham pertinente, colocar, de impressões de vocês, coisas aí, que vocês querem colocar, coloquem aqui, pra enriquecer o vídeo, não é uma questão, de ser burra, ou uma questão, de ser mal informada, é que são muitas, informações, e mais uma vez, eu não sou um computador, então às vezes, uma coisa ou outra, vai passar, não tem como você saber tudo, e colocar tudo, dentro de um vídeo, então agradeço muito, quem faz isso, de uma forma educada, então, coloquem aqui nos comentários, porque vocês sabem, que isso enriquece demais, o vídeo, sempre falo pra vocês, e também agradeço, todas as pessoas, que sugeriram, semana passada, essa série, pra que eu fizesse, nessa semana aqui, então, se você é uma dessas pessoas, também comenta aqui embaixo, e já te agradeço muito, e deixem dicas aí, também, de outras séries, mais séries, dentro do nicho, de terror, pode ser uma série criminal, mas tem que colocar, dentro desse nicho, ok, então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente meio de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!